Presidente Lula participa da posse de dirigentes sindicais no ABC em São Paulo. Bombeiros brasileiros estão no Canadá. A missão é ajudar no combate aos incêndios que atingem as florestas do país. E o programa A Voz do Brasil completa 88 anos no ar, levando informação e serviço ao cidadão. Olá, bom dia. São 8 da manhã. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. A seleção brasileira feminina de futebol estreia neste momento na Copa do Mundo 2023 em Adelaide, na Austrália, contra o time do Panamá. O presidente Lula acompanha a partida aqui do Brasil, no Palácio da Alvorada, ao lado de oito ministras. A ministra do Esporte, Ana Moser, está na Austrália, sede da Copa. Além de dar apoio às meninas da seleção, Ana Moser tem a missão de lançar a candidatura do Brasil para ser a sede da competição feminina em 2027. E a gente fica aqui, na torcida pelas meninas. Vamos conferir a agenda do governo federal para esta segunda-feira. A Polícia Rodoviária Federal completa 95 anos e realiza ações de saúde e de educação no trânsito em todo o país. A ministra Luciana Santos participa da reunião anual da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em Curitiba. Ela deve anunciar novos programas da pasta. E começa hoje um mutirão nacional para ajudar quem vem enfrentando dificuldades financeiras. É o Renegocia do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que vai até o dia 11 de agosto. Acompanhado de ministros, políticos e dirigentes sindicais, o presidente esteve na posse da direção do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Durante o discurso, o presidente Lula falou sobre as metas para o terceiro mandato, entre elas, o reajuste anual do salário mínimo. Recebido pela categoria em uma arena lotada, em uma casa de shows em São Bernardo do Campo, O presidente Lula falou sobre seu histórico de criação de postos de trabalho e combate à pobreza. Lula se comprometeu a criar mais vagas formais de emprego e a reajustar o salário mínimo anualmente, além de ampliar o poder de compra dos brasileiros. Lula presidiu o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC entre 1975 e 1981. Também fez parte da diretoria da entidade durante todos os anos 80 e, nessa posição, foi participante das greves nacionais e da luta pela democracia no país. São, na verdade, os sindicatos que simbolizam a luta nesse país histórica. Nós queremos fazer com que esse país volte a ser civilizado. As pessoas não têm que se gostar. As pessoas têm a pena de se respeitar. Foi lançado o Programa de Ação na Segurança, o PAS, com medidas para controle de armas, combate à violência nas escolas e proteção da região amazônica. São mais de 3 bilhões de reais em investimentos. O Programa de Ação na Segurança destina 170 milhões de reais para medidas de prevenção nas escolas, como patrulhas e rondas das polícias militares ou das guardas civis municipais e para a capacitação de profissionais de segurança que atuam com crianças e adolescentes. Além disso, inclui um projeto de lei para tornar a violência contra escolas crime hediondo. Lançado pelo governo federal durante evento no Palácio do Planalto, o PAS traz outras medidas. Ele antecipa os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para os estados e o Distrito Federal, que este ano somam mais de um bilhão de reais. Também institui o Plano Amazônia Segurança e Soberania, que vai contar com um investimento de 2 bilhões de reais. Esse dinheiro vai ser usado, por exemplo, para a infraestrutura e a compra de equipamentos de segurança nos estados da Amazônia Legal. Além dessas medidas, foi anunciada a expansão do combate ao crime organizado com investimento de 100 milhões de reais e lançado o edital para a seleção de projetos culturais para atender o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONACI 2. A cultura é uma forma de disputar com o mundo do crime a juventude brasileira. O programa também inclui projetos de lei para endurecer o combate a crimes contra a democracia e um novo decreto sobre o controle de armas, que reduz o acesso de civis a armamentos e munições. Antes, para a defesa pessoal, eram permitidas até quatro armas, sem precisar comprovar efetiva necessidade e até 200 munições por arma e por ano. Agora serão permitidas duas armas, com comprovação de efetiva necessidade e no máximo 50 munições por arma a cada ano. Os caçadores, que podiam ter até 30 armas, agora poderão ter seis e vão precisar de autorização do IBAMA. Já os colecionadores, que antes podiam ter cinco armas de cada modelo, vão poder ter uma de cada modelo. As automáticas e de calibre de uso restrito continuam proibidas. Os atiradores desportivos, que podiam ter até 60 armas, sendo 30 de uso restrito, foram divididos em três níveis, com limite de participação em treinamentos ou competições em clubes de tiro e restrição do uso de armas, que variam de até quatro a, no máximo, 16 armas de fogo. Os clubes de tiro só vão poder funcionar das seis horas da manhã às dez da noite e os atiradores esportivos só poderão viajar para competições com a arma sem munição. E algumas armas, como as pistolas 9mm e .40, voltam a ser de uso restrito das forças de segurança. O que está acontecendo aqui é um passo extremamente importante. Não será o primeiro e nem será o último. A gente vai continuar cuidando da sociedade brasileira como ela imagina que a gente deva cuidar. Com muita paz, com muita tranquilidade, mas, ao mesmo tempo, com muita segurança. A Caixa já limpou o nome de pelo menos 225 mil clientes que tinham débitos de até 100 reais com o banco. É o programa Desenrola Brasil, de renegociação de dívidas. O Desenrola entrou em vigor na última segunda-feira, para devedores da faixa 2, com renda mensal de até 20 mil reais. Eles podem quitar as dívidas de forma parcelada, a partir de 12 prestações. Entram, por exemplo, débitos de imóveis e veículos. Com mutirões como esse, a Caixa espera atender toda a demanda por renegociação de dívidas, que aumentou com o lançamento do programa Desenrola. Segundo o banco, o número de acessos ao site da instituição saltou de 69 mil para 1 milhão em uma semana. E, em três dias, 22 mil clientes foram atendidos e 10 milhões de reais em débitos repactuados. Para participar do programa, é preciso ter sido incluído no cadastro de inadimplentes no período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022. Em outra ação do Desenrola, os bancos limparam de forma automática o nome das pessoas com débitos de até 100 reais. A dívida não é perdoada, mas o devedor fica livre para contrair novos empréstimos e fazer outras operações. Só a Caixa já limpou o cadastro de 225 mil clientes. O Ministério da Fazenda tem alertado sobre a ação de criminosos que aproveitam para aplicar golpes utilizando o nome do programa. De acordo com a pasta, nesta etapa do programa, o devedor não precisa recorrer ao portal gov.br. Deve procurar diretamente os canais de negociação dos bancos por atendimento presencial ou outros canais digitais. As informações sobre essas renegociações só devem ser feitas ou nas agências da Caixa, e nunca deixem sua senha para quem você não conhece, para ninguém na realidade. Mas nas agências é o local mais seguro. Nessa primeira semana do Desenrola Brasil, 2 milhões de pessoas limparam o nome do registro de clientes com dívidas bancárias. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, quase meio bilhão de reais já foram renegociados. Lembrando que o prazo para adesão nessa fase é até 31 de dezembro. Uma equipe brasileira foi enviada ao Canadá para apoiar no combate ao fogo que atinge as florestas do país desde março. A missão humanitária é coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores. O pedido de ajuda partiu do governo canadense, que vai arcar com todos os custos da operação. Os custos ficarão com o governo do Canadá, inclusive o transporte aéreo, que é providenciado por meio de voo charter, contratado pelo governo canadense. São 20 estados e o Distrito Federal representados ali, mais o pessoal do IBAMA e do ICMBio, que também provém de vários estados. Os 104 especialistas brasileiros vão se juntar a outros 3 mil bombeiros internacionais que já estão na província Colômbia Britânica. O Brasil é o 12º país a enviar ajuda humanitária ao Canadá e, a princípio, a permanência dos brasileiros na operação é de um mês. Bombeiros do Rio de Janeiro, especialistas em atuar nos morros cariocas, foram incluídos na equipe, já que os incêndios canadenses ocorrem em regiões montanhosas. Tudo para que a missão seja cumprida com sucesso. Os brigadistas brasileiros, inclusive, antes de decidir a estratégia de combate ao fogo, vão ser orientados sobre a vegetação e o clima do local. Nós vamos trabalhar em regime de cooperação. Nós vamos levar as nossas expertise, as nossas técnicas, a nossa mão de obra, mas a gente também vai aprender muito a utilizar os equipamentos e as técnicas que o Canadá utiliza no combate aos incêndios florestais. O Brasil é um verdadeiro parceiro para o Canadá, está ajudando em um momento de necessidade. Produgido pela empresa Brasil de Comunicação, a EBC, o programa de rádio A Voz do Brasil completa 88 anos no ar. Muita história já passou pelo noticiário que leva aos lugares mais distantes do território nacional informação e serviço sobre as políticas públicas que o governo executa para você, cidadão. Esta é a Voz do Brasil com o Jornal Nacional. Com 88 anos, a Voz do Brasil é o programa de rádio mais antigo de todo o Hemisfério Sul. Estreou em 22 de julho de 1935, durante o governo de Getúlio Vargas, para divulgar os principais acontecimentos do país. A trilha, o formato e o nome do programa mudaram ao longo dos anos. Mas o foco sempre foi o mesmo, informar as políticas públicas ao cidadão brasileiro em todos os cantos do país. É a Voz do Brasil que coloca o caboclo nessas florestas atualizado com a verdade do país, a verdade do mundo. Fatos inusitados, o longo que foi a lua, a vacina do Zé Gotinha. Essa lavoura é segurada pelo programa de seguro agrícola, que a gente teve conhecimento através do programa Voz do Brasil. A edição comemorativa de 88 anos foi apresentada pela jornalista Mariana Jungmann, com a participação de André Luiz Alexandre de Souza, locutor do programa por quase 20 anos, nas décadas de 80 e 90. Sexta-feira, 21 de julho de 2023. Está no ar a Voz do Brasil, em edição especial de 88 anos. Acompanhe a história do programa e as principais notícias do dia do governo federal. Ministros que agora são fonte de informação também foram ouvintes do programa. Hoje são parte da história contada na Voz do Brasil. A infância de todos os brasileiros e brasileiras é marcada pela Voz do Brasil e você, no rádio do carro, no rádio de casa, que as pessoas ouviam muito antigamente. E, claro, as lembranças mais recentes, exercendo várias funções públicas e sempre interagindo muito fortemente com esse programa que faz parte do coração do Brasil. Lembro-me ainda, criança, lá no interior em que eu vivia, na hongurana, o meu avô, ali ligado na Voz do Brasil. A Voz do Brasil trazendo um retrato fiel do que aconteceu naquele dia. Eu mesmo, lá em casa, enfim, lá em Belém, ouvia a Voz do Brasil desde muito pequeno. Quando entrava aquele som, enfim, inconfundível que anunciava o programa, todos os brasileiros sabem da importância dele. Os primeiros 25 minutos do programa são dedicados às notícias do Poder Executivo. O restante do tempo é dividido entre o Legislativo, Judiciário e o Tribunal de Contas da União. A Voz do Brasil é um patrimônio desse país. A Voz do Brasil é uma coisa extraordinária, porque pode ser que o menino que mora no centro de São Paulo não assista, mas as pessoas que moram no interior, as pessoas que vivem na área rural, as pessoas que moram em cidade pequena, a Voz do Brasil é quase que uma coisa obrigatória. E a obra O Guarani, de Carlos Gomes, na abertura da Voz do Brasil, segue construindo o imaginário de gerações. Eu saía com o carro apenas para ouvir a rádio e ouvir a Voz do Brasil. Enquanto a rádio existir, enquanto a Voz do Brasil existir, ela também vai existir dentro de mim. Isso faz parte da minha história. Uma boa segunda-feira para você. Tchau. Tchau.